Música No passado dia 31 de maio, os alunos da oficina de música deram o seu concerto final no Centro Cultural de Congressos de Aveiro, no magnífico espetáculo dedicado à música portuguesa com o tema Portugal ao vivo. Sou Zé Toro Rodrigues da oficina de música de Aveiro e vamos hoje celebrar mais uma audição final de alunos. E o que é esta audição final de alunos? No fundo é o culminar de um ano de trabalho com os alunos todos que se empenharam para poderem hoje apresentar um trabalho diferente e uma tarde totalmente musical. Celebrarmos Portugal da forma mais musical possível, portanto com as suas músicas, com as suas bandas, com os seus coautores. Vamos ter também alguma música original durante toda esta fase. Vamos ter os alunos de teatro dirigidos pela professora Ana Salgueiro que vão dar um ar um pouco mais descontraído à nossa audição. Vão ser cerca de 200 alunos a passar neste palco, o que é muito complicado, portanto é um trabalho de realização e produção muito grande e portanto preparamos isto com muito carinho para todos. Música Obrigado especial a todos os pais, amigos, avós, incansáveis que eram sempre com os seus netos e com os seus filhos de trás para a frente, para os ensaios. Portanto, aqui um grande obrigado e por último queria também agradecer a todos os professores que colaboraram neste grande evento e que vão colaborar nesta tarde e que vão estar empinhadíssimos e que vão fazer desta tarde uma tarde agradável para todos. Música Música Música